Aquecimento do MC nego, aquecimento do MC nego DJ, solta aí, o pontinho que ela me cita Solta aí, solta aí, solta o pontinho DJ, solta Aquecimento do MC nego, essa eu fiz para as meninas E quem souber dançar, faz a coliografia Bunda pra baixo, bunda pra cima Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Faz a coliografia Empina a bunda e começa a dançar, faz a coliografia Empina a bunda e começa a dançar, agora pra esculachar Olha, olha, olha que ela vai No quadradinho, quadradinho, na quebradeira pura Quadradinho, 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 quadradinho Empina a bunda e começa a dançar Aquecimento do MC nego, aquecimento do MC nego DJ, solta aí, o pontinho que ela me cita Solta aí, solta aí, solta o pontinho DJ, solta Aquecimento do MC nego, essa eu fiz para as meninas E quem souber dançar, faz a coliografia Bunda pra baixo, bunda pra cima Ela desce, ela sobe, ela pula encaixando na pica Faz a coliografia Empina a bunda e começa a dançar Faz a coliografia Empina a bunda e começa a dançar Agora pra esculachar Olha, olha, olha que ela vai No quadradinho, quadradinho, na quebradeira pura Quadradinho, 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 quadradinho Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Empina a bunda e começa a dançar Indy na bunda e começa a dançar